Salve rapaziê, firmeza? Andrade aqui. Estou sem microfone em casa, então trago pra vocês mais conteúdo com essa voz do Google KKKKK. No vídeo de hoje iremos mostrar MCs que vieram de fora do estado de São Paulo e quebraram tudo na leste. Antes de começar, já vai deixando o like no vídeo e se inscreve no canal pra acompanhar os conteúdos alternativos que estão por vir. O primeiro MC desta lista é o Nicolas Walter, do Rio Grande do Sul. Se liga nessas punches cabulosas. O lixo nasce flor, a mesma flor que tá no lixo é a que contém a essência. E mesmo assim não tem capricho cê falar que é decorada porque não cabe igual, é decadência. O lixo nasce flor, que coisa louca. Olha que estranho, tô vendo uma margarida na sua boca. O mobonga, tipo o Jonga, tem que ser parado igual o Bob Esponja. Quem fala que eu sou o Bob Esponja, cê tá no aquário. Cê não entendeu parceiro, já faz velha vez que eu deleio, Mário. Foda-se bem, até uma gaguejada. Só se liga aqui na sessão. Cês tão pronto, criançada? Estamos caprichão. Você quer falar de Bob Esponja nesse caso? Sinceramente, meu pistão é surreal. É sem queixa, porque você acende bochecha. Vivi dentro de uma bolha social. Muito bravo. Nesse dia ele tava tentando bastante acertar uma rima. Se liga no lamento quando não pôde encaixar aquela rima boa. Falou de Jonga? Até que... Ah, eu ia mandar uma boa, foi uma boa. Kkkkk, quase ei, Nicolas. Foi por pouco. Agora vamos com o bravo do Rio de Janeiro, Neo MC. Ele foi campeão do desafio Leste vs Roda Cultural de Vila Isabel. Se liga nesse round. O gordão que rimou contra ele já tava falando de álcool em gel há um ano atrás. Seria gordão um vidente. Olha, por favor, me faça um favor, Neo. Quando apertar minha mão, vê se passo álcool em gel. Porque em você eu vejo os verme e quando eu começo a rimar arrepia epidermis. Eu nunca vou lavar minha mão, eu me concentro. Vou deixar os verme entrar no coração pra eles te matar por dentro. Você quer o álcool em gel, só que eu sou corrosivo porque aqui é álcool em mel. Você fala de pista, eu vou rimando ao fim. Você não ganha nem se compra de frango e catu perim. É melhor ter evidência. É extrazinha de ser consciência. Ah, olha só, você tá fudido. Botão da loja em Leste, porque no Leste você tá perdido. Que isso? Sequência de Vapo Vapo. Neo muito bravo, volte sempre que quiser, será bem recebido na Leste. Dando sequência, gostaríamos de mostrar as duas joias da Bahia, na Adrioga. Fiquem com um pouco da participação deles na Batalha da Leste. E aí, você é maldade, ele falou que é hot, nigga. Só que esse cuzão aqui não tá pronto pra briga. Você é rocket pocket aqui no Sonda. Porque MC ruim, nós fita no micro-ondas, entendeu? Ele falou que é micro-ondas. Na batalha ele não vai além. Na verdade ele, fogão, fala merda com as quatro boca que tem. Você aprende como faz isso aqui. Você quer falar, meu mano, que eu sou uma piada. Isso não te parece MC. Eu vou te matando, você falou do meu acelerado, mano. Eu acelero como se fosse um místico. Falou do meu acelerado, mano. Pra você ficou difícil. Sabe por quê? Meu parceiro tá ligado que o bagulho é muito doido. Na rima é um edifício. Eu sou uma piada, pronto, falam do meu estilo. Não é fácil. Tá ganhando a minha rima, mano. Tá difícil. Fica! 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 Nada amassou nessa. Se liga agora nesse hold do yoga. Você falou que o flow é de um. É morte do outro. E a rima dos outros. Cala a boca, seu imundo. Isso é o Midyjonga. Eu sou o vagabundo. Juntou o melo de cada um. Fiz melhor que todo mundo. Então, você joga seu visor. Meu parceiro freestyle. Já era esperado comparar. É que você é nível baixo, mano. Sabe aquela zívia salvador que você é. Nunca grita aqui, não vai arrancar. Sabe por quê que eu posso freestyle, meu mano? Que é sem caô. Você só ganha de mim na batalha do autor. Isso é batalha da leste. E essa aqui você não criou. Então, você pega sua visor. Meu parceiro freestyle. Você tá ligado agora pra ripar. Lembrei da batalha do autor. E que você lucrava foi dano. Os outros pagavam pra batalhar. Será que eu pego essa visor, irmão? Tá ligado agora? Vou dizer. Você tá debochando. Falou de mim agora. Você quer fazer? Sinceramente, mano. Sabe o que é mal engraçado? Por que você tá ligado agora? Que isso é normal. Você falou que eu tava debochando. Eu tava errado. Se eu tava errado, por que você tá fazendo igual? Bravos. Vocês e todos os MCs da Bahia são bem-vindos na leste. Pra fechar, gostaríamos de mostrar esse freestyle do campeão da guerra MC, do Espírito Santo. Muita verdade e sentimento envolvido? Se liga só. Deve um tempo que eu pensei que era em vão minha viagem. Talvez seria um desperdício com pra minha passagem. Só que eu lembro uma parada, rimas na bagagem. Com quem tem a fé inspirada em sabotagem. Isso é só um detalhe na missão. Não foi mentira quando eu falei sobre a minha frustração. Às vezes tem a lança, tenho que comer meu pão. Às vezes meu maior inimigo é a minha depressão. Mas eu escuto sempre meu coração. Quando a vida é difícil, mano, eu tô fazendo a minha oração. Hã, derruba a água, mas não derruba a mágoa. A vida é mais difícil, eu pisando em poças de água. No fundo do poço, o desespero. Fazendo rima por inspiração, mas também quero esse dinheiro. Eu não sei por que eles fazem a rima pro like. Não arrefeita a barriga, é só viver de hype. O que alimenta é comida na mesa. Saber viver, saber que a vida é nossa única certeza. Saber que depois daqui tem uma eternidade. Eu só vou fazer rap se for pra realidade. Não vou me vender, eu não vou me vendar. O MC, mas melhor, vocês vão ter que inventar. Porque cada rima é guerra que tá na própria front line. Parece que eu durmo sonhando com punch line. Eles esquecem, eles sabem o meu nome. Ninguém conhece MCs atrás de um microfone. Porque essa parada não é comercial. Ninguém vai conhecer o que é sua vida real. Às vezes sua mãe em casa chorando que cê saiu. Às vezes cê chorando e sua mãe não te viu. Às vezes ela perguntando onde cê dormiu. E eu só perguntando do futuro do Brasil. E eu não sei o que que tá acontecendo. Eu não sei por que, mano, isso aqui tá tudo se envolvendo. Eu sei isso daqui encaixa. É porque ultimamente eu tô com alta, estima um ponto baixa. Relaxa, um dia eu vou voltar. E se o Bolsonaro ganhar de novo, aí eu vou me revoltar. Mas tá tudo bem, eu faço um crime. Que cada sonho seja real. Até com os MCs. Cê é louco, arrepiou. E assim terminamos esse episódio dos MCs de fora que quebraram tudo na Leste. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Também nos sigam no Instagram, arroba Batalha da Leste, tudo junto. A Leste agradece. É a trincheira.